Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí E aí E aí E aí E aí Sexto Sexto que agora é só Doeira 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 Trocamos a Red pela Jack Denon Trocamos a Vibe pelo Red Bull Pros faladores que falam de mim Não tem a pegada do pretinho Relógio Rolex, tô de Juliette Trajado de Yoke, contando o sketch Dentro da naveira de teto solar De rodacomada pra incomodar Acapulco ou então Guarujá Aviso caseiro, mas tá de toa Sexto, sexto que agora é só zoeira De segunda a quarta, quinta-feira Tô num parque só com as baladeiras Mas só brota as que for solteira Sexto que agora é só zoeira De segunda a quarta, quinta-feira Tô num parque só com as baladeiras Mas só brota as que for solteira Sexto que agora é só zoeira De segunda a quarta, quinta-feira Tô num parque só com as baladeiras Mas só brota as que for solteira Mas só brota as que for solteira Mas só brota as que for solteira Tocamos a head pela Jack Denon Trocamos a vibe pelo Red Bull Pros faladores que falam de mim Não tem a pegada do pretinho Relógio Rolex, tô de Juliette Trajado de yoga, contando os cash Dentro da naveira de teto Tô lá, de roda comada pra incomodar Acapulco, então Guarujá Aviso caseiro, mas tá de toa Tô lá Tocamos por hora de chegar Sexto, sexto que agora é só zoeira De segunda a quarta, quinta-feira Tô num parque só com as baladeiras Mas só brota as que for solteira Sexto que agora é só zoeira De segunda a quarta, quinta-feira Tô num parque só com as baladeiras Mas só brota as que for solteira Sexto que agora é só zoeira De segunda a quarta, quinta-feira Tô num parque só com as baladeiras Mas só brota as que for solteira Mas só brota as que for solteira Mas só brota as que for solteira Tchau, tchau, tchau Tchau